Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Cristina Vespasiano, representante estrela 3 da Avon e vim trazer aqui um vídeo para vocês para falar da famosa saga das revistas que a Avon não está enviando para ninguém, para quem faz peça já. Então eu vou comentar aqui com vocês as últimas informações que a gente está aqui, eu tenho averiguado nos grupos e eu vejo o retorno do pessoal nos grupos comentando sobre esse assunto. Então vamos comentar aqui. Antes de eu mostrar e falar para vocês tudo que eu estou achando, tudo que está acontecendo, você que está aqui no canal que me encontrou, não quer perder o nosso contato aqui. Então você que está aqui, não é inscrito, aproveita. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se em vermelho, clica nele, se inscreve no canal, ativa aquele sininho de todas as notificações para você sempre ser notificado quando tiver vídeo novo no canal e já deixa um like aí para garantir e para ajudar o canal a ser compartilhado pelo YouTube para todo mundo que quer ver esse conteúdo e quer compartilhar para quem mais quiser assistir esse tipo de conteúdo, tá bom? Conto com vocês, não custa nada e ajuda bastante o canal, valeu? Beijo, vamos ver. Bom pessoal, como eu comentei na introdução do vídeo, o que eu vim comentar com vocês? Eu tenho observado nos grupos todos que eu participo relacionados à Avon, desde representante, executiva, empresária no caso, realmente galera, o que está acontecendo? Todo mundo que tem as estrelas 3, 4 e 5 que tem direito a fazer o pedido peça já, que era chamado de pedido expresso e agora se chama peça já, que é um pedido que chega mais rápido, né? Que você fazendo um pedido mínimo você não paga frete e no regulamento desse peça já, ele diz que a gente que faz o peça já tem direito a receber antecipado as revistas da campanha seguinte. Por exemplo, eu anteontem meu setor fechou campanha 6, tá? Se eu tivesse feito peça já da campanha 6, até mesmo antes do setor fechar o setor, fechar o site do setor, eu teria que receber nessa minha caixa do meu peça já as revistas da campanha 8 por eu ter feito um peça já, porque faz parte do regulamento do peça já, se a Avon não mudou o regulamento. Só que o que tá acontecendo, desde a campanha 7, ou algumas outras campanhas, todo mundo que eu conheço que grava vídeo de revista como eu, o Ed, a Cris Nunes, a Samanta Leal, e muitas outras pessoas que eu não vou saber os nomes de todo mundo, que grava os vídeos de revista, tem reclamado bastante nos grupos ou nos vídeos de abertura de caixa que não estão recebendo as revistas no pedido do peça já, que é das campanhas seguintes, no caso, essa campanha antecipada. E não vem nenhuma explicação no informativo, apenas vem dizendo que a revista tá indisponível, sendo que, um exemplo, meu setor, quando entrou na campanha 6, tá? Eu não fiz pedido da campanha 6, tá? Porque eu não tive venda e não quis fazer pedido, priorizei deixar pra fazer pedido agora na 7. Mas, eu fiz pedido na campanha 5. Campanha 5, por exemplo, era pra ter vindo na caixa do peça já, que não foi o caso que eu não pedi, se eu tivesse feito, era pra ter vindo as revistas da campanha, deixa eu ver, campanha 5, da campanha 7. Sendo que na campanha 7, na caixa da 5, eu só recebi, acho que, uma revista de cosmético e mais nada. A Avon com Você não veio, nem a moda em casa. E aí, veio só a revista da campanha 8, veio só uma revista que, inclusive, eu comentei aqui num dos vídeos de abertura de caixa, veio um produto de desodorante em spray que veio com um furo minúsculo, que vazou o líquido todinho do perfume na revista, e manchou minha revista todinha, que tá até aqui, ó. A revista tá toda manchada, toda esquisita, só veio essa e ainda por cima ficou aquela manchada. E eu tô aguardando a gerente me mandar os kits dessa campanha 7 e vou pedir também da campanha 8. Então, o que eu acho? Conversando com o pessoal que grava a revista, né? A Samanta Leal, eu vi o vídeo dela hoje, de abertura de caixa da campanha 7. Ela não só não recebeu as revistas da campanha 9, que deveria vir nessa caixa do peça já dela, como também não recebeu as revistas que ela deveria receber da campanha 8, no caso, né? Ela deveria receber as revistas da 8 e da 9, mas não veio nenhuma revista na caixa dela. O Ed Neto, também a estrela 5, também na campanha 6, ele fez vários pedidos pra ver se vinha a revista da campanha 8 na caixa da 7, e nenhum dos quatro pedidos que ele fez não veio. Quem mais? Mas a Cris Nunes também fez pedido peça já da 6 e também não recebeu revista da campanha 8. Ou seja, todo mundo que tá fazendo, que tem direito ao pedido peça já, e no regulamento diz que a gente tem direito de receber a revista antecipada, e a Avon tá dizendo que tá, coloca no informativo que tá indisponível, eles realmente, a gente tá deduzindo que eles não querem mais enviar essa revista pra quem faz peça já, por conta que, claro, a gente que grava vídeo, a gente posta antecipadamente as revistas. A gente tá achando que eles estão segurando realmente as revistas, estão dizendo que tá em falta. Mas a gente sabe que a revista não tá em falta, porque as revistas de cada campanha, elas são feitas com pelo menos uns três meses de antecedência, então eles têm essa revista lá no estoque sim, só que eles não estão enviando porque eles não querem enviar, porque não teria nenhum outro motivo a não ser, não querer que a gente divulgue o que tá vindo pela frente. Ainda mais que esse ano é BBB de novo, vai ter lançamento no Big Brother, pode ser por isso. Então, até fica uma dica, quem faz pedido peça já contando que possa vir essas revistas adiantadas, eu acho que não vale a pena você, só se você tiver produtos vendidos, e você queira uma urgência pra entregar pro seu cliente. Aí é claro que vale a pena você fazer o peça já, mas fazer o peça já contando, esperando que vai vir a revista, da campanha antecipada, eu acho que eles não vão mais enviar pra ninguém. Ou eles estão selecionando alguns cadastros, que eles devem identificar cada um que tem canal, que faz pedido e mostra as revistas, ou eles estão fazendo isso pra todo mundo. Dá até legal você que tá vendo o vídeo aqui comentar, se você é estrela 3, 4 ou 5, e você costuma fazer pedido peça já pra poder também receber a revista antecipada, se você tem feito esse pedido e não tem recebido nenhuma dessas revistas antecipadas, comenta aqui, até pra saber de que região você é, quantas pessoas estão fazendo peça já, e não está recebendo a revista não só antecipada, como também não tá vindo o kit que a gente tem direito. Porque, por exemplo, campanha 5, que eu fiz pedido, eu tenho que receber dois kits de revista que eu sou estrela 3. Eu só recebi um kit, e ainda por cima, esse um kit ficou manchado com o perfume que vazou. Ou seja, cadê o meu segundo kit que eu tenho direito? Eles não mandaram. Na campanha 6 agora, eu não fiz pedido. Então, eu não sei se eles vão mandar só o kit de revista, como eles costumam mandar. Mas, quando eu não fiz pedido na campanha 4, eles mandaram pra mim um kit da campanha 7 de revista, que eu tinha direito, mas era pra ter mandado dois. Eles mandaram só um. Tive que pedir pra gerente de revista. Na campanha 5, aconteceu a mesma coisa. Garganta secou. Na campanha 5, eu fiz pedido, mas não comprei folheto. Era pra mim meus dois kits. Veio só um kit da campanha 7. Não, é da 7. Veio só um kit. E não veio a revista da campanha 8. Que, no caso, não foi pedido expresso. Foi pedido regular. Então, não veio. Mas, eles até colocaram no informativo, sem eu ter pedido nada de campanha 8, colocaram lá que é a campanha 8, que acho que eles enviariam. Eles colocaram no meu informativo, que viria. Aí, ao mesmo tempo, quando faturou, eles colocaram como indisponível. Eu não entendi, foi a nada. Porque o pedido era comum. Era um pedido fechando junto com o setor da campanha 5. E não sei por que motivo eles colocaram no meu informativo que estava indisponível folhetos da campanha 8, que eles iam enviar pra mim. Não entendi. Ou seja, está uma confusão, uma bagunça, uma zona, sei lá o que está acontecendo lá dentro, entendeu? Então, eu acho assim, fica a dica pra cada um de vocês, que são estrela 3, 4 e 5, que tem acesso ao pedido expresso. Se você faz pedido expresso só querendo mais a revista do que tanto os produtos, se você não precisar fazer pedido, assim, correndo, cara, não faça, não vale a pena. Eu, particularmente, já não estou fazendo mais pedido expresso, porque no meu setor, eu não poderia chamar esse pedido nem de peça já e nem de expresso, porque no meu setor leva 11 dias pra chegar, olha isso. Aonde que isso é um pedido já, peça já? É peça já pro ano que vem, né? Porque pro ano que vem ele chega rápido, pra chegar antes da campanha encerrar, não chega. Chega praticamente no mesmo prazo que dura a campanha, ou se eu pegar, pedir no meio da campanha, ele vai chegar junto com a entrega do setor. Ou seja, dá lá mesma, entendeu? Então, pra mim, não compensa fazer o peça já. Ainda mais agora que não está vindo mais as revistas. Então, por mais que você tente uma, duas, três vezes pedir o peça já pra ver se vem as revistas, eles não estão enviando. Então, fica a critério de cada um. Se você quiser garantir algum produto, aí vale a pena você garantir alguma oferta exclusiva do site, pra não perder, aí você faz um peça já. Mas se for por conta só das revistas, eu acho que não compensa. Então, essa é a minha dica, é o meu comentário, meu desabafo, pra passar essa informação pra vocês, que essa saga, pelo visto, vai ser assim agora. Eu acho que eles não querem mais enviar, só que o que eu acho, assim, chato e estranho, tá no regulamento, se eles não mudaram o regulamento do peça já, que antes era pedido expresso. Tem até que entrar no site, cada um, e ver se mudou alguma coisa no regulamento sobre esse peça já, que eu não sei se eles já atualizaram, se mudaram ou fizeram alguma mudança. Tá bom? Mas fica chato, né? Porque a gente tem que seguir as regras. Agora, a empresa não segue as próprias regras que eles colocam, né? Então, e não estão nem mandando, né? Pelo que eu vi na Samanta, ela recebeu a caixa do peça já da 7, ela não recebeu nem a revista que ela tem direito da campanha 7, ou da campanha 8, da campanha 8, que deveria vir, né? Não recebeu nem isso, ou seja, eles vão deixar sempre pra mandar a revista da campanha seguinte, quando o setor fechar todo mundo junto. Ou seja, é o que a gente tá observando já há duas, três campanhas que tá acontecendo assim. Por isso que não adianta, quem tá tentando no peça já não tá conseguindo as revistas e tá ficando chateado, frustrado, entendeu? É isso aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a saga das faltas das revistas, que com certeza eles têm lá no estoque, mas não querem enviar pra gente, tá bom? Deixa seu comentário aqui se você fez pedido do peça já em alguma campanha, se veio, se não veio, se veio o seu kit que você tem direito gratuito, se não veio, se tá vindo as revistas antecipadas do peça já, se não tá vindo. Comenta aqui que a gente quer saber, até pra todo mundo ter uma ideia do que que tá acontecendo, se é só em alguns lugares ou se é no Brasil todo, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo. Não reparem que eu fiz um swatch aqui do Power Staples, que eu tô com essa mão aqui bem marcadinha, tá bom? Beijo, tchauzinho! Olha, inspira, repara Tá tudo diferente Tá bom, tá bom Na pele a gente sente Na boca, na tela Brilhando e diferente Olha, olha Vamos lá E aí E aí E aí Tchau, tchau.